Nossa, meu cabelo tá muito grande, olha. Nossa, eu preciso cortar, mas onde que eu vou cortar meu cabelo? Ah, já sei, no salão da Memel e da Lilica. Mamãe, mamãe. Oi. Eu vou lá no salão da Memel e da Lilica cortar meu cabelo e já volto, tá bom? Tá bom. Então tá, beijo, tchau. Beijo, tchau. Oi, minha irmã e Lilica, tudo bem? Vocês podem cortar meu cabelo? Tá muito grande. Uhum. Tá, onde que eu posso sentar? Aqui. Aí. Deixa eu sentar aí, então. Muito grande. É? Isso. Quero que o quarto tá bem bonito, tá bom? Tá bom. E do verde? É, bem bonito. E quer que o quarto tá bem bonito? Tá bom. Isso. Hum, escova certinho, hein? Vocês ficam bonitos? Minhas cabelinhas estão ficando bonitas? Sim. Sim. Hum, é bom. Tá bom. E aí? E aí? Corta tudo, Lilica. Bem bonito. Isso. Corta tudo, Mermel. E aí, galera? Tudo bem? Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Entra no nosso canal, se inscreve, deixa seu super like, like e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.